Aí ó, isso que é de foda, o carro tá no grau, o que é aí? Parado, cadimento agora, né? Não dá nem vontade de sair, então, é duro, é duro, é pra acabar, mas agora, tem que fazer, se botar, autofustão bonito, cara, ó a porta dos camas, então, você tá doido, um azulão, hoje eu vou vender o banho, acho que eu não fiz nada o dia todo, fiquei o dia todo deitado lá esperando pra carregar, ah não, vou tomar banho não, não suei, nem suar não suei, vou tirar uma foto do abastecimento, tipo, eu mando pro patrão, tem que tocar o disco, você tá com o aluf também, vou trocar depois, hein? Tu é doido, é doido, é, e vamos dar, né? Tinha os belitão só por dar, se botar nessa chuva do Tão Tio Tio, chega desanima, sorte ainda que eu não peguei o garapé ali, com chuva ali, mas eu saí ali do garapé, aí tava, o tempo tava bom, bom, digamos assim, tava, é, tava bom, né? Tava pra chuva, mas não tava chovendo, aí eu peguei ali seco ainda, eu queria botar aqui pra ir jantar, aí o cara botou uns coisinhas lá, se eles conseguem entrar aqui assim, eu boto um desconto, mas a boa, deu boa, deu boa, deu boa, vou ali jantar, aí no fim, eu fiquei o dia todo lá naquela empresa, só tomei um cafezinho de manhã cedo no posto e fui pra lá, eu não tinha nada perto pra comer, tomei uma bolachinha rechada que eu tinha, e ó a chuvarada, vê, vê, ele é joia, vamos lá que faço, com vontade de dormir, acordar só amanhã de manhã, aí ó, parei aqui no posto Galchão, pô, pra botar um cem litrinho, eu dei uma de malanda, porque lá no Coisa tava chovendo, logo eu abasteci, né? Aí, o Ricardo tinha me mandado 700 pila pra me abastecer, aí eu pensei comigo, né, eu vou deixar um cemzão pra abastecer pra frente, que daí se parasse, deixa eu ver aí, eu dava um grauzinho, né, que ninguém é bobo, e parou de chover, tô aqui no Galchão aqui um pouquinho antes do Pousa Leg, aí daqui pra São Paulo dá uns, em 160 km por aí, aí eu vou dar um grauzinho, né, para de chover, ninguém é bobo, vai toda sorte, né, de pegar sem chuva até São Paulo, aí dá boa, né, secador, não sujou muito, e aí, ó, uma dica, para quem tem roda de alumínio, tanque, essas coisas, você lava o tanque com um detergente, ó, isso aí, um racho do caralho, me moei e tudo, a gente lava, roda com detergente, essas coisas, que mancha tudo, lava com shampoo, shampoo, além de deixar cheirosinho, não mancha, é uma pena, agora eu vou lavar, senão demora demais, aí, ó, ó o bom de lavar com shampoo, ó, eu nem sequei o tanque, ó, nem sequei, e, ó, não precisa nem secar, ele não fica com nenhuma manchinha d'água, some tudo, tá ligado, nem ali, nem o perfil, o perfil tem que pulir de novo, quero comprar uma marxinha, meio 200, e passar no perfil, aqui, ó, para tirar esses arranhadinhos, maior, tipo esses arranhadinhos, assim, ó, que aparece, né, e daí dá uma pulida, daí sim, vai ficar brioso, você tá doido, as roda, nem sequei também, só você quer para tirar o excesso d'água, daqui de meio, senão, essa água, que não sai nunca, por, por os buraquinhos, ali, da, da, o pó, aqui, ser bem pequenininho, ele não chega, dá o, tipo, a valetinha, para a água escorrer, ele fica ali, ó, ele fica no meio da valetinha, aqui, ó, e ele não chega, dá o, o pulso da valeta, ali, para, para escorrer a água, aí, se não secar essa partezinha, aqui, a água fica escorrendo a roda, não que vai sujar a roda, né, mas, se pegar uma poeira, daí, já escorre aquela poeira, com água, e já fica um banhado, aí, já deu, aí, já deu, meu patrão, tem uma roda de dano, badena lá, tá só, quatro, com essa, de maio, no baú, tá só no, tem que trocar, botar umas lentes de maria nova, também, que esses lentes já estão jogando, e a bandeirão, o meu, fiquei apaixonado, nessa bandeira, assim, no baú, cê, tá doida, o troço fica lindo demais, né, aí, esse carro, é muito doido, cara, olha aí o perfil, o doido, o baú, ainda não, tá do jeito, que eu, que eu quero, deixar, eu quero deixar, ele bem sujão, do Dario, tava assim, bem sujão, mesmo, hoje, era um dia bom, pra pegar uma chuva, lá no Igarapé, pra sujar bem, pra ele ficar, bem vermelhão, ficar só o perfilzinho, assim, ó, pra ele, ó, daí sim, destaca, aí, o troço fica doido, 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 ficar escorrendo na roda, aí, ó, então, esse assim, na água, tá, opa, aí, aí, tchau, obrigado, ai, 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 estamos com o carro vazio, graças a Deus, acho que ia ser mais demorado, mas foi de boa, ajudei a descarregar, pra utilizar, porque eu achei que ia carregar hoje, e a minha carga, é pra amanhã, carregar, e eu, pra cerca, eu ia carregar hoje, aí, tá bom, vou descansar, e tudo certo, oi, carregar lá no frente da rocha, e no Cajamar, fazer duas coletinhas, e, e lá pro PG, eu descarrego amanhã, da noite, no PG, daí eu volto, pra carregar no Curitiba, é pra Criciúma, se tudo der certo, amanhã é quinta, é quinta, quinta, sexta-feira, eu descarrego lá no PG, fica o final de semana em casa, aí os golinhos, não tem o que fazer, você tá doido, meu Deus, melhor que você, eu vou encarar essa fila, tu é doido, eu vou encostar lá no frango da rocha, encostar lá e botar pra dormir, meu Deus, eu tô cansadinho, você tá doido, puxar a fila aqui agora, ó, e aí, o caminhão tá limpinho, eu preciso nem lavar, só passar um paninho nas rodas, e coisa arada, e um pretinho já era, se eu me inspirar, eu vou polir, superfio, e roda, e badana, e em frente, ah, eu não tem nem estopa também, eu vou ter comprado, os sacos de estopa, quando eu subir, mas eu esqueci esse caramba, esse acho um posto, pra comprar um, pacotão de estopa, e tudo certo, ai, 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 São Paulo do meu sonho, bom dia, meus amigos, olha a lua, você tá doido, estamos aí, já aguardando o carregamento, fazer duas coletinhas, uma aqui no, no Franco da Rocha, e uma ali em Cajamar, é depois se largar, pro Ponta Grossa, e, depois, voltar em, em Curitiba, carregar pra Triciúma, amanhã é sexta, não sei se eu vou conseguir, carregar amanhã, lá em Triciúma, lá em Tubarão, tô vendo, pra carregar o Maracujá, pra Campinas, pra domingo, ai, se eu conseguir dar boa, vamos ver o que vai dar, se não, eu vou ficar o final de semana, em casa também, tá bom, esse ano que vem, carrega, tudo certo, não fui ontem, eu fiquei morrendo, o dia todo, não fiz nada, queria dar uma pulidinha, nas tanques, nas rodas, mas não fiz nada, não passei nem um pretinho, nem um paninho, nem nada, eu vou passar agora, porque tá meio moeadinho, de sereno, e daí, se não, vai encagar tudo, tem que esperar, esse bipau, que é o gold, ali, coisarada, você tá doido, também, fêmea, eu tô, tá più vooro, é o bom dia andar, eu tô, eu tô, Billboard, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô,